E aí E aí E aí Vamos lá E aí Bora Vem Bora Eu vou tentar agassar. Eu vou demais, parceiro. Eu vou demais, parceiro. Você está parando aí. Aí solta artigo. Eu vou botar mil para duzentos. André. 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 Ele conseguiu mexer, parceiro. Ele mexeu, ele conseguiu. E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.